E o Web4 2013, como é que vai ser? Já começa a não trabalhar rápido. Qual é a projeção da... Não, a... Já demos entrada no... No projeto... Do Banco Brasil... Estamos fazendo... Também para entregar para a Coelho... E... Também para outros órgãos particulares e... Tanto municipais, federais e... E a perspectiva é que no próximo ano... O nosso querido e eterno presidente Lula... Venha fazer a abertura do... Fórum de comunicação... Digital aqui em Fortaleza... E a expectativa é das melhores... A própria CGI... É... É nossa parceira... E a gente vai também ter... Fórum também da internet aqui também em Fortaleza... E a perspectiva é melhorar muito mais do que o do ano passado... Quando a gente teve aqui mais ou menos mil... Mil pessoas aqui em Fortaleza... A perspectiva é... Chegar a esse número... De qualidade... E... Vamos discutir a internet... Vamos discutir a liberdade de expressão... Vamos discutir a pipa... Vamos discutir o rumo da internet no Brasil e da blogosfera... E agora recentemente o... O José Serra, candidato do PSDB... PSDB lá em São Paulo... Está querendo processar o... O nosso querido Paulo Henrique Amorim... O Azenha... É... Colocando censura na internet... Eu acho que... Nós achamos... Uma atitude... É... Deselegante... E prova mais uma vez... Que essa elite burguesa... Ela não tem nada a ver com liberdade de expressão... É uma...